Cabelo encaracolado, cabelo crespo armado, o seu cabelo enrolado Menina do cabelo crespo, me diga o como é que pode O seu cabelo ser tão belo quando você anda e ele sacode Menina do cabelo crespo, me diga o como é que pode O seu cabelo ser tão belo quando você anda e ele sacode Cabelo encaracolado, cabelo crespo armado, o seu cabelo enrolado Um, dois, três, caracolos no seu cabelo Quatro, cinco, seis, cachinhos do seu cabelo Sete, quatro, nove, cachinhos do seu cabelo Menina do cabelo crespo